O empresário Adriano Mendes de Amorim chegou à delegacia, conduzido por policiais do grupamento tático da PM no próprio veículo. Ele é acusado de sacar e apontar essa pistola 380 para o diretor do DMT-UR, capitão Emity Alexandre, depois de tentar ultrapassar indevidamente a caminhonete particular dirigida pelo capitão na BR-222, no quilômetro 6, perímetro urbano de Marabá. Segundo Emity Alexandre, o empresário teria se irritado quando ele buzinou para chamar a atenção do motorista. O capitão estava de folga e na companhia da esposa. Você sabe que ali o trânsito é muito intenso de veículo e ali também é proibido fazer ultrapassagem. Esse cidadão aí tentou me ultrapassar, como ele não conseguiu ultrapassar, vem de uma carreta no sentido contrário, ele jogou o veículo para cima do meu veículo. E nessa que ele jogou ele para cima do meu veículo, eu joguei o veículo para o acostamento para evitar a colisão. Nessa que ele jogou eu levei o carro para o acostamento, eu buzinei para ele manter a distância de mim. Mas nessa que eu buzinei ele abaixou o vidro do veículo e puxou uma pistola apontando na minha direção, na direção da minha esposa. Imediatamente ele fugiu também do local, saiu em alta velocidade e eu sonei o CIOPE, o CIOPE mandou ver tudo tático. Me deu apoio e a gente conseguiu fazer abordagem nele lá, já lá próximo ao Residência Salburiti. E ele está sendo apresentado aqui na delegacia. Infelizmente ele puxou a pistola para a pessoa errada. Na delegacia ele tentou conversar com o capitão, mas não obteve êxito. Lá dentro do Residencial Buriti foi feita a abordagem no Cidadão e foi confirmado lá que dentro do interior do veículo foi encontrada essa arma aqui que vocês já puderam ver. E estava em posse do mesmo. E em seguida deslocamos aqui para a depó para fazer os procedimentos cabíveis. O mesmo confirmou para mim que ele é empresário e de vez em quando ele conduz uma soma de dinheiro no seu veículo. Então ele disse que no momento que parou o carro, o outro carro parou do lado, então ele pensou que poderia ser uma tentativa de assalto. Entendeu? E pegou na arma. Isso que ele alega que aconteceu. O empresário foi autuado por porte de arma e ameaça, mas não ficou preso.